Música Boa tarde pessoal, então nós vamos iniciar a nossa oficina dos editais do Fundo da Arte. Como o nosso pessoal está muito envolvido em carnaval e a feira, dia das mães, então nós resolvemos fazer, vamos gravar essa oficina, e para o pessoal continuar observando a oficina para não perder o foco desses editais. Eu quero agradecer a presença da Marlise, a nossa professora que vai nos dar hoje esta oficina, e a presença do nosso gerente do Fundo da Arte, o Miguel Sisto, que vai fazer a abertura. Então vamos aproveitar esses dois editais, que vêm realmente para onde nós precisamos, que é para a periferia e para os eventos descentralizados do Porto Alegre. Então é ligão para o dia de Deus. Obrigado pessoal, uma satisfação aqui estar na Restinga, que é uma das localidades que é alvo desses editais do Fundo da Arte que estão saindo. Então é um privilégio, uma satisfação estar podendo olhar aqui olho no olho, depois desse nosso período pandêmico, eu vou tentar ser curto, bem rápido, fazer uma introdução, que eu tenho um evento lá na casa que o Fundo da Arte tem sede, que é a Casa de Cultura Plauto Cruz, então eu preciso voltar para lá para dar conta do evento também. Então peço desculpas não poder acompanhar todos, mas eu, se fosse vocês, eu ficaria muito de olho no que a Marlise tem para nos ensinar, porque além dela ser muito experiente em projetos, ela trabalha como avaliadora há bastante tempo, não só no Fundo da Arte, trabalhou em alguns lugares do estado também, é muito importante, é a primeira vez que eu vejo um avaliador dar um curso para a comunidade. Então o Luiz Antônio, que vocês conhecem bem, que daqui da Restinga também é avaliador, então eu acho muito importante você estar consultando ele, estar ouvindo o que ele tem a dizer. Se eu fosse candidato, eu ficaria com os ouvidos bem atentos hoje, na fala dos dois, na conversa dos dois, isso é muito interessante e eu dou meus parabéns, tanto para o Luiz Antônio quanto para a Marlise, porque realmente eu não conheço outros exemplos, quando os avaliadores fazem além da sua parte de avaliar projetos, vão até a comunidade, conversam com a comunidade e compartilham conhecimento, porque ninguém sabe mais de projetos do que um avaliador, porque quantos projetos um avaliador já teve que olhar, e esses dois não começaram ontem, eles têm uma grande jornada, então eu acho que é bastante interessante, gostaria de estar ouvindo também hoje. Então nós temos dois editais abertos no Fundo ProArte, o Fundo ProArte vem de um recesso muito grande, teve uma crise em 2016, foi lançado em 2016, os últimos editais do Fundo ProArte, foram cinco ao todo nesse ano de 2016, somaram um total de R$ 1.420.000,00. Desse total, a prefeitura não pagou nada, simplesmente chegou o final do ano e não conseguiu pagar os projetos, a prefeitura toda entrou em crise, atrasou pagamentos de serviços, atrasou uma série de eventos, então foi bem complicado para o Porto Alegre, o Porto Alegre nunca tinha visto isso. Então antes da pandemia, a cultura já estava em maus lençóis, levou muito tempo para o Fundo ProArte se recuperar, porque ele somou com dívidas, não só de 2016, também tinha dívidas de 2015, 2014, 2013, então passaram muitos anos só pagando dívidas, essas dívidas chegaram a R$ 2.000.000. Isso não é lá um grande dinheiro, porque o Fundo ProArte mesmo já lançou editais que já somaram mais de R$ 2.000.000 no passado. Então a gente tem o que comemorar, mas a gente tem também o que reivindicar para melhorar cada vez mais, porque já foi melhor. Então já teve mais recursos para a cultura nos fundos. Esse ano é um bom ano para o Fundo ProArte e na questão de recuperação. Então a gente tem o edital do Carnaval, que foi um milhão e meio. O edital do Carnaval já encerrou, as escolas de samba contempladas ganharam recursos para fazer projetos também, de desfile, e já foram pagas. Isso é muito bom ser uma mudança, porque não costuma ser tão rápido. Então a gente tem um edital de hip-hop, que foi no total de R$ 150.000, e agora dois editais que ainda estão abertos, que é o edital de eventos descentralizados, e o edital de valorização do empreendimento da artesã negra. Eu acho que vocês que estão aqui são os agentes de cultura da Restinga, já consagrados, já conhecidos, que já trabalham há muito tempo. Eu não preciso talvez falar isso para vocês, mas eu gostaria de falar para as pessoas que vão ver o vídeo. Porque, assim, nós lançamos os editais porque é a forma que a Secretaria da Cultura consegue se enquadrar dentro das leis brasileiras para poder distribuir os recursos para que os artistas façam seus trabalhos. Para que a sociedade civil tenha participação e tenha a possibilidade de fazer as suas criações e alimentar as suas cadeias. Então o pessoal do cinema precisa ter recursos para fazer os projetos, o pessoal do teatro precisa de recursos, o pessoal da dança, o pessoal da música, o pessoal do tradicionalismo. Todos precisam. Então quando a gente consegue abrir um recurso, ele precisa ser disponibilizado de alguma forma. E os editais, na verdade, são concursos. A gente se enquadra numa determinada lei, que é uma lei federal, é uma lei que é para todo mundo, até ela chama 8666, e ela rege tudo que a gente gasta de recurso público. Vale para o município, vale para o Estado, vale para a federação. E a forma na cultura que nós temos através da lei municipal do Fundo Arte é através de concurso. Então vocês estão concorrendo com vocês mesmos. Isso é a melhor da situação? Não, não é a melhor situação, mas isso é o custo do Brasil. Às vezes a gente escuta falar assim, ah, tem o custo do Brasil, porque aqui as coisas são mais caras. Nós temos uma burocracia muito pesada, a gente precisa lidar com ela. E nós, do meio artístico, eu falo porque a minha formação, apesar de eu estar na administração pública, a minha formação é de artista. Eu sou formado em teatro, desenvolvi teatro, fiz dança, muito tempo, fazia projetos, dependia muito de projetos. E quando entrei na gestão, daí, claro, comecei a passar a maior parte do tempo fazendo a gestão. Então eu sei como é que funciona e eu sei que isso é caro para os artistas. Então o Fundo Arte, ele está agora passando por uma certa simplificação desses editais, que é dessa forma de concorrer, que é justamente para vocês não ficarem muito tempo fazendo os projetos. É bom ter um projeto simplificado, os avaliadores vão falar o que eles precisam, mas para nós, na administração pública, a gente está entendendo que se eu entrego um edital mais simples de concorrer, eu não estou dando possibilidade para uns, nem tirando possibilidade de outros. Eu estou dando possibilidade igual para que todos possam concorrer e vocês gastem menos tempo ali na proposta de projeto. Então, esses editais estão muito fáceis, eles estão no site do Fundo Arte, o site do Fundo Arte é fácil de achar no Google, o endereço é www.portoalegre.rs.gov.br, traço, Fundo Arte, mas procurando no Google não precisa decorar. E ali tem a informação dos dois editais. Tem um ditado, e é isso que eu estava falando que eu acho que eu não preciso falar para vocês que estão aqui presencialmente hoje, que já são pessoas que trabalham com a cultura há mais tempo, mas falar para as pessoas que estão experimentando agora. Então, existe um ditado de um poeta árabe que diz assim, todo mundo, todo mundo quer salvar o mundo. Todas as pessoas querem salvar, querem melhorar o mundo, mas ninguém está muito afim de ajudar a mãe a lavar a louça. Isso é uma verdade, e eu acho que esse poeta tem razão. A gente precisa ler esse edital. Ler o edital é muito chato, o edital é uma das leituras mais chatas que existe, mas para ganhar esse jogo, para conquistar o recurso, para que a gente possa desenvolver a nossa arte, a gente precisa ler esse edital para entender como é que ele funciona, para não cometer nenhum erro na inscrição, porque cometer um erro, como é um concurso, e como nós estamos encaixados numa regra nacional, uma regra da legislação brasileira, fez alguma coisa errada, caiu o projeto. Perde a chance e acaba ali e, de repente, perdeu uma oportunidade. Então, vamos ler os editais, caprichar nisso e fazer a sua inscrição ali de forma honesta. Por quê? Até os avaliadores estavam falando isso e eu prestei muita atenção ali dentro do Fundo ProArte, que às vezes as pessoas prometem muitas coisas nos projetos e o avaliador sabe, tem experiência, e vê que aquilo ali está um pouco demais. vai ser difícil para o artista, para o gestor, para o produtor, consiga cumprir aquilo ali. Então, tudo aquilo que vocês têm ideia, eu sugiro que não tenham medo de ser simples, de propor um edital simples, num formulário simples, que é essa a proposta atual. Esse edital de eventos descentralizados, ele é justamente para atender as comunidades de Porto Alegre. Nada no centro, nós estamos fora do centro nesse edital. Então, é Restinga, Lomba do Pinheiro, Asilhas, qualquer região da cidade que não é o centro. Centro não é só bairro centro, Menino de Deus, Praia de Belas. Qual é a lógica? A lógica da proposta da Secretaria da Cultura foi a seguinte, olha, nesses espaços não tem equipamentos culturais. A Restinga até tem dois equipamentos culturais, tem mais, se a gente contar o CTG, contar ali também a escola de samba, a gente vai ver que tem equipamentos culturais, mas é uma exceção. É uma exceção, as outras áreas da cidade não tem. Então, pareceu justo para a Secretaria da Cultura que os eventos descentralizados aconteçam nos lugares onde não tem equipamentos. Isso não faz nenhuma distinção da Restinga com as outras comunidades, se a Restinga tem os equipamentos culturais, porque a Restinga é um polo efervescente de criação de cultura e de arte, um lugar onde a arte sempre esteve presente desde a origem e continua e precisa para crescer mais ainda e para se fortalecer e para se alimentar. Porque essa é a verdade, a gente precisa alimentar as nossas artes, precisa pagar o cachê digno aos nossos artistas, precisa garantir que se compre o figurino, precisa pagar uma despesa lá do filme, coisas assim que são muito caras e que se os artistas tiverem, eles vão ter dignidade e assim vão ter mais força para fazer suas produções. Então, um edital simples, eu quero fazer um alerta aqui, que algumas pessoas estão confundindo com ações formativas. Então, a gente já recebeu umas inscrições ou as pessoas foram lá perguntar olha, estou pensando em fazer uma oficina para formar os jovens. Isso é muito bacana, só que a gente precisa de uma outra oportunidade, um outro edital para fazer ações formativas. Esse é evento, é um show na rua, é fazer uma produção, uma feira, fazer uma exposição, fazer uma apresentação, todas as áreas acabam conseguindo, mesmo o cinema, pensa assim, o cinema vai ter que produzir o filme e apresentar, não cabe, não cabe nem no orçamento, porque embora seja um edital de um milhão de reais, os orçamentos são pequenos, mas o cinema, por exemplo, é só um exemplo e uma sugestão, ele pode fazer uma mostra de cinema na rua, ou um dia de cinema na rua, ou fazer o seu evento. Aquela ideia, a Fundo ProArte sempre serviu muito para isso, aquela minha ideia que eu tive, que passou pela minha cabeça, mas eu logo apaguei ela, não deixei ela ficar comigo nem 20 segundos, porque eu sabia que eu não ia ter recurso para fazer. Então, tem esse sentido, o Fundo ProArte tem essa força, sempre pegou e desafiou o artista, diz assim, eu sei que você tem uma ideia, eu me lembro que o Fundo ProArte teve uma campanha há uns 15 anos atrás, olha, você tem uma ideia para a sua ideia sair do papel, vem aqui, faça o projeto no Fundo ProArte e tal. Então, eu acho que esse é o momento de vocês que atuam aqui na Restinga, de começarem a pensar naqueles projetos, naquelas ideias de fazer os eventos, fazer os projetos para ir para a rua, para atender a comunidade, que sempre se pensou, mas é aquela ideia que também é muito frágil que logo a gente bota na gaveta, muito rapidamente e deixa lá esquecido por anos. Então, é o momento de abrir aquela gaveta, tentar relembrar daquela ideia ou criar ideias novas. o prazo para esse edital, ele encerra agora, ele vai até o dia 14. Vocês sabem, perdeu o prazo do edital, não tem o que fazer, a regra é igual para todos, então todos têm até o dia 14, até as 23h59, é sábado também, então a gente tem exatamente sete dias. Dá tempo de propor muita coisa, viu? Dá tempo de pensar, porque assim, é um edital simplificado com uma inscrição simplificada. Então, quando a gente manda assim, por exemplo, o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura do Estado, que está lançando editais, assim, que também parece estar num processo de recuperação e surpreendeu, assim, com editais bem interessantes, né, que foram lançados nos últimos dois anos, acredito eu, apesar ali da saída da pandemia, né, ali está mais difícil, né, porque assim, o recurso também é maior, daí se exige mais, daí tem que ter um formulário diferente, né, e ali a concorrência também está muito grande, então precisa sobressair. Esse edital voltado só para Porto Alegre nos facilita um pouco, voltado para as comunidades nos facilita totalmente, né, para fazer o evento chegar aqui na Restinga. A gente espera que desse edital, parte dele, a gente não sabe exatamente quanto, mas eu imagino, assim, que pelo menos uns 30%, pelo tamanho da Restinga e pela representatividade artística que ela tem, né, que seja direcionado para eventos para cá. Uma última dica sobre esse edital de eventos descentralizados, quem não acessou ainda vai ver que é bem fácil, é um formulário do Google, né, vai preenchendo ali, sempre é recomendado preencher o formulário fora do formulário, por quê? Porque é uma página da internet, né, então às vezes tu preencheu tudo lá e daqui a pouco deu o Entra lá para se meter o projeto, estava tudo pronto e não foi. alguma coisa aconteceu, o servidor caiu, tal, daí tu tenta arrumar e daqui a pouco apaga tudo, vai perder tudo, começa tudo de novo. Então é recomendado, assim, ver as perguntas que estão no formulário e guarda no arquivo, no Word, né, faz lá os seus anexos, né, sempre tem anexos, né, é difícil tu mandar um projeto sem anexos, então, no mínimo, a planilha de custos vai ter em qualquer tipo de projeto que está em vigor ou que está entrando em vigor ou que a gente tem visto por aí. Então tem que cuidar dos anexos também para poder mandar. Uma coisa curiosa, né, esse edital, ele está dividido por faixas. As faixas vão de 5 mil reais, são 10 financiamentos de 5 mil reais, 10 financiamentos de 15, desculpa, 20 financiamentos de 15, se eu não me engano, são 10 financiamentos de 30 mil e 4 financiamentos de 50 mil reais. Tem muita gente acostumada com o projeto, que trabalha em região que não é do centro, né, que vai concorrer muito forte nesse de 50 mil. Então, obviamente, ele é o mais difícil de ganhar, né, porque a concorrência ali vai ser mais forte, as pessoas vão se preparar mais, vão tentar fazer um projeto mais elaborado, vão vir com alguma carga de experiência, porque é difícil também ter um projeto inovador, se tiver é permitido, não é proibido, né, mas pode ganhar esse projeto para estar fazendo seu evento na periferia. Os de 30 mil, daí, já baixou um pouco, daí também são 10 ou 15, se não me engano, eu sei que é mais de 10, eu não me lembro se é 15, de 30 mil reais, vai estar espalhado pela cidade, né, imagina. Então, assim, dá para mandar propostas, só que as pessoas também acostumadas com projetos vão ali. Olha, depois começa a ficar complicado, porque 15 mil, 5 mil reais, não dá para fazer tantas coisas assim. mas vamos pensar no nosso artista solo. Uma sugestão que eu dou, né, porque, assim, a gente tem aí artistas que têm uma habilidade, eu vejo muito na música, isso, mas, claro, pode ser em qualquer outra área, né, esse edital é para todas as áreas, que ele possa, de repente, estar atendendo a sua comunidade, alguns até que se afastaram da restinga, porque tem que ir lá para o centro, porque no centro que estão os teatros, porque no centro que tem as casas noturnas que contratam, porque lá que tem a casa de show, então a pessoa acaba tendo que morar lá, mas ela não se desvincula da sua região de origem. Então, quem sabe, esse artista vem para a restinga para fazer o show, daí ele é capaz de ganhar até um cachê melhor, porque é só ele, né, é um exemplo que eu dou. Então, assim, a gente precisa estar observando também o que tem de oportunidades para atender aqui a região, né, porque, certamente, a restinga vai ter uma representatividade grande, vai ganhar boa parte dos projetos, né, mas a gente tem que estar contemplando ali os de 50 mil, os projetos de 30, de 15, e pensar também nos pequenininhos, nos de 5, né. O pessoal tem me reclamado muito, dizendo assim, ó, isso é muito pouco recurso, né. Daí eu, concordo, é pouco recurso, mas vamos pensar nisso, o artista solo, para conseguir conquistar esse recurso aí de 5 mil reais. Daí, depois, a gente tem um edital das artesãs negras, que é um edital de 150 mil reais, que ele é 5 mil reais para investimento de empreendimento na artesã. tanto nesse da artesã negra, quanto no edital de eventos descentralizados, a prefeitura não manda nada, né, quem diz como deve ser, quem propõe o que deve se gastar é a comunidade, né, são os artistas, são as artesãs, e eu acho isso muito interessante, porque também a gente acaba entendendo qual é a demanda das comunidades. A gente não consegue uma perfeição assim, olha, lancei o edital perfeito, longe disso, né, para fazer isso, a gente precisa de muito mais recursos, muito mais estudo, muito mais gente trabalhando, muito mais pesquisa, a gente não tem isso, mas a resposta de vocês é muito importante, porque daqui a pouco vamos mostrar, olha assim, teve muitos eventos de demandas do carnaval aqui na Restinga, daí, opa, então a gente tem que ajustar as coisas, ou o recurso aqui se mostrou insuficiente, se mostrou que sobrou demais lá, ou foi muito apertado aqui e tal, então vocês têm toda a liberdade, né, para fazer suas manifestações, né, dizendo assim, olha, fazendo sua inscrição, em primeiro lugar, porque é a parte do jogo, jogo que eu digo assim, a gente precisa lidar com a burocracia, a gente precisa entender ela, a gente precisa saber como conseguir esse recurso, mas também vocês podem, assim, mandar e-mails, procurar o Fundo ProArte, ir lá fazer a sua crítica, falar com os avaliadores, né, para que a gente consiga ajustar isso, porque a gente precisa escutar a comunidade, ver os resultados dos editais, né, para ver como é que foram as inscrições, o que o pessoal procurou mais, o que que apresentou maior demanda, e aí tem um outro alerta, né, é importante que a gente tinga a mãe de mais projetos para ser mais vista pelo sistema todo, tanto pela Secretaria da Cultura, quanto pelos avaliadores, quanto pelo patrocinador, porque o evento das artesas negras é patrocinado, é a primeira vez que o Fundo ProArte recebe um recurso do setor privado para lançar o edital, então, assim, nós temos tudo em comum, de interesse, como Secretaria de Cultura, como Fundo ProArte, com a comunidade, para que tudo isso seja muito bem resolvido, porque eu vou falar para vocês, assim, a gente passou de 2017, eu assumi o Fundo ProArte em 2017, né, nós passamos de 2017 até 2020, 2021 começou a lançar os novos editais, né, só pagando dívidas, e nisso nós pagamos cerca de 42 projetos, né, que estavam em atraso, e qual desses projetos de cabeça a gente lembra? Digo eu, vocês, todos que estão aqui, todos que vão ver o vídeo depois, né, a verdade é que são muito poucos, eles não apareceram muito, então tem algo ali que a gente precisa rever, né, o Fundo ProArte está muito voltado para a produção, isso era muito bom porque atendia os artistas, é uma reivindicação que ainda deve ser atendida, que ainda é muito digna, né, que ainda está sendo muito reclamada, que ainda está muito carente, mas a demanda das comunidades, das pessoas que geralmente não ganham, que nunca ganharam o Fundo ProArte, ela nesse momento se mostra maior, é o lugar onde mais precisa, né, a gente precisa levar para as comunidades a arte, a gente precisa levar a cultura, e precisa investir recursos para que ela aconteça lá, isso aí ficou muito claro na crise da pandemia, a pandemia não foi boa, qualquer crise é terrível para todo mundo, mas alguns resultados, algumas conclusões a gente chega, ela nos mostra coisas, né, então ela nos mostrou porque a gente teve auxílios, nesse meio tempo, né, o Fundo ProArte não operou, mas a gente, a Secretaria de Cultura operou com os auxílios, com a Lei Aldir Blanc, e também com o auxílio de Ibagiba, né, que forneceu recursos para as artistas da cidade, né, que é 800 reais, que é um auxílio, a Lei Aldir Blanc também foi na mesma toada, só que é um dinheiro que para a Secretaria da Cultura era inédito, porque foi bastante dinheiro, porque a gente estava operando, estava vendo, né, e a gente começou a ver artistas que a gente não conhecia, a gente começou a olhar para as comunidades e começou a olhar, mas isso aqui é muito maior do que a gente pensa, né, então, esses editais, eles são resultados dessa crise, mas não da crise na parte ruim, que nos prejudicou, que nos correu as cadeias produtivas, que não tirou espaço, que fez grupos se desmantelarem, né, que fez artistas assim, abandonarem, isso aí é tudo muito triste, mas também a gente vê essa comunidade prosperando e continuando a trabalhar apesar das crises, sendo que é uma comunidade que sempre esteve em crise, então, óbvio, para a gestão pública, ela vai olhar os pesos e vai dizer assim, olha, a gente tem os artistas aqui que tem os equipamentos no centro, a gente tem os teatros, tem a penacoteca, agora o passo municipal lá está para virar museu também, então a gente tem alguma condição de trabalho aqui, mas na periferia a gente não tem nada, então diante desses resultados, desta análise, né, que a gente faz sobre a cidade, a gente vê, mas na Restinga, na Lomba do Pinheiro, ali são centros de efervescências culturais e tem artistas do hip hop, tem artistas do carnaval, tem artistas da música erudita, tem pintores, tem artesãos, tem toda a cadeia que tem no centro também, né, então, claro, os editais do Fundo para o Arte se voltaram para as comunidades, é por isso que a gente tem hoje um edital voltado para as comunidades assim que são mais carentes e que estão longe do centro, isso não quer dizer que os artistas não possam trabalhar, os artistas que moram no centro, pelo contrário, eles devem vir à comunidade para fazer as suas propostas também, então eu não sei ainda se esse edital vai predominar as comunidades fazendo para as comunidades, ou se vai predominar os artistas do centro fazendo atividades nas comunidades, as duas coisas são interessantes, talvez seja a minha meio, né, vamos ver qual é o resultado, então eu não tenho todas as respostas, mas a gente tem as possibilidades que estão aí instauradas através do edital de eventos descentralizados e também do edital de valorização da artesã negra. Diante disso, queria convidar todos a conhecerem o Fundo para o Arte, quem precisar, tem essa semana, né, nós temos ali no nosso site os telefones, também dá para nos visitar lá na sede do Fundo para o Arte, que fica na Avenida Venancio Aires, número 67, lá na Casa Plauto Cruz, outro equipamento centralizado de cultura, muito importante, né, mas isso explica porque que esse edital está sendo voltado para as comunidades, para as regiões descentralizadas, né, não deixem para a última hora, por favor, arrisquem o máximo, levem para os seus colegas aqui da Restinga, né, os seus parceiros de trabalho, ajudem as pessoas, se vocês puderem, né, na verdade é que a sociedade civil trabalha muito para o conjunto, para a comunidade, para a sociedade, a gente viu isso na Neodiblan, aqui no Jiba Jiba, né, muitos produtores, muitos agentes locais ajudando as pessoas a se inscrever, né, porque é difícil, para quem não tem computador, é muito difícil fazer uma inscrição, né, e a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão ficando sem computador e com um celular, então o próximo desafio vai ser fazer o projeto só pelo celular, eu espero que a gente consiga, né, então eu estou disponível, não posso mais ficar aqui com vocês hoje, mas quem tiver dificuldade pode ir lá na Casa de Cultura para o Alto Cruz, solicitar ajuda lá que a gente consegue ajudar as pessoas a usarem o computador, a escrever os projetos e tudo mais, tá bom? Dúvidas podem ser levantadas também por e-mail, né, tem no edital, tem na site também, e também pode ser por telefone, quem ficou com alguma dúvida e que precisa muito falar alguma coisa, eu não quero mais me estender, acho que me estende demais, porque vocês têm a Marlise ainda para escutar, né, então, muito obrigado e até daqui a pouco mais. E aguardo os projetos de todos, né, quanto mais projetos a gente tiver, né, mais a gente vai demonstrar a força da comunidade e é óbvio que isso aí vai dar super certo, porque a gente sabe das coisas que acontecem, da força que a Restinga tem, então eu espero que vocês tenham bastante contemplações aqui com esse edital de eventos descentralizados, façam muito barulho com eles, divulguem muito, que a gente, isso é uma política, não uma política partidária, não uma política polarizada, mas a política pela cultura, né, que a gente possa estar falando desse edital, estar mostrando o que aconteceu e ver o quanto que a sociedade, quanto que as comunidades conseguem fazer com um pouco de investimento, né, daí os nossos políticos, os nossos gestores, o prefeito vai ver que valeu muito a pena, esse deve ser o nosso objetivo, né, então eu faço votos que vocês possam fazer os seus eventos aqui e fazer eles brilharem, né, esse recurso não é nenhum esplendor, mas eu tenho certeza sim que vocês vão saber usar sabiamente e espero que realmente consigam fazer bastante alarde, eu estou falando em alarde porque essa é a nossa política, a política da cultura, é levar as coisas para a rua, é levar os artistas para fazer a sua arte e brilhar aqui na comunidade, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Obrigado, já falou bastante sobre o evento descentralizado, descentralizado, o edital que está fechando agora na sexta-feira e eu vou pedir para a Marisa que se centralize agora no edital das artesãs negras, que é importante, muito importante para nós que temos a feira que está funcionando, agora no dia das mães e também bastante pessoal do carnaval que também estariam aqui mas não conseguem, então nós estamos gravando isso para passar para os nossos amigos artesãs. Marisa, contigo. Sim. Obrigada. Gente, que bom estar aqui com vocês, agradeço demais o convite do Luís para colocar aqui, clicar no meu tempo para eu ser objetiva. Então, cadê a minha apresentação? Moço, o Carrava, coloca a apresentação de uma vez, foi tomar um café e deixou na apresentação de cansada. Vamos esperar um pouquinho então. Está ligando a pessoa. aí, está ligando. Está ligando. Está ligando. Está ligando. Está ligando. O leão está com a raça legal aqui onde eu estou, mas eu pretendo pegar no lado aqui para vir lá. Quem sabe o pessoal chegue por cima para a frente. Também, se vocês quiserem entrar, ficar por cima. se você puder colocar esse que diz a incubadora que eu coloquei ali. Está bom. Já que está sendo firmado, coloca esse para a incubadora, embora não seja exatamente a incubadora, hoje é uma atividade de capacitação, mas a minha ideia é essa. Isso. Então, assim, gente, essa é uma atividade de capacitação para editais públicos, mas eu já falo de antemão, eu conversei com o Luiz, com o Luciano, que eu me disponho a montar uma incubadora. Qual é a diferença de uma atividade de capacitação para uma atividade de incubadora? A incubadora é pegar as pessoas que participam do início, do zero absoluto, e levá-las até o final para entregar o seu projeto. Certo? Então, a ideia é se a comunidade achar que é interessante, a gente pode buscar isso. Eu implantei essa incubadora dentro da Associação Gaúcha de Dança, onde eu já fui presidente, e trabalhei com ela a partir de 2020, no período de pandemia, para ajudar aquela pessoa que era absolutamente desesperançada, que achava que jamais você ganha nada, pega ela pela mão até que ela entregue. E, felizmente, vários dos meus colegas que nunca tinham ganhado um projeto, ganharam pela primeira vez. Então, a ideia isso pode vir a prosperar, se vocês acharem que é uma ideia bem interessante. Eu me disponho porque eu sou uma entusiasta do voluntariado. Então, eu trabalho com o voluntariado desde o adolescente. Eu acredito que a gente é que muda o mundo. Então, eu vou botar o meu grão de areia e só isso. Mais do que lavar só louça, eu também, além de lavar louça, eu também faço atividade com o voluntariado. Tá certo? Para os projetos dos editais de Porto Alegre, eu não posso fazer com a inovadora. Por quê? Porque eu sou da comissão de avaliação. Então, eu não posso pegar pessoas, ajudá-las a escrever e depois eu recebo o projeto para avaliar. Não seria ético. Mais uma atividade de capacitação, esta eu posso. Mas tem muitos editais do Estado que vocês podem participar. Agora, eu não estou mais trabalhando dentro do Estado do que eu posso ajudar a fazer. Me disponho disso, é só uma questão de organização. Certo? Pode ter o próximo óbvio? Próximo, Alônia, por favor. Então, para vocês saberem um pouquinho quem eu sou, quem é esta pessoa que está aparecendo aqui que nem mora aqui e aqui apareceu, tá? Então, eu contei algumas coisinhas sobre mim ali para vocês saberem, né? Eu venho da dança, sou bailarina, sou pesquisadora, produtora, ativista e docente em dança. Eu sou atual membro do Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, fui eleita pelo segmento da dança, atuo como membro titular da CACS, a Comissão de Avaliação e Seleção do Fundo Proarte, por isso que eu não posso fazer uma incubadora para editais de Fundo Proarte, só atividade e capacitação, mas para editais do FAC, por exemplo, eu posso, tá? Fui membro do Colegiado Setorial de Dança do Rio Grande do Sul por três gestões, fui conselheiro do Estado da Cultura por duas gestões ali de 2016, 2018 e 2020, fui parecerista ali, colega do Luiz, de muito trabalho, por isso que eu fizemos bastante, fui avaliadora do FAC em vários dos editais, aqui estão alguns dos editais que eu fui avaliadora titular, eu tenho um premissor em dança pela realização do Terceiro de Fala Internacional de Tânio de Porto Alegre, eu acho importante ser porque eu sou artista também sem ter apoio, a minha formação acadêmica na área de Letras, eu sou tradutora e intérprete e atua nessa aula, e eu sou idealizadora, ministra, candidata, inovadora de programas culturais, mas é o que eu falei para vocês, só para vocês terem uma ideia assim, como é que eu passei a cair aqui de paraquedas, não cair aqui de paraquedas, Próximo cara, para você? Então, antes da gente entrar num edital específico, eu de uma forma bem sucinta, eu só coloquei quatro lâminas ali para, eu sei que não adianta a gente colocar muito conteúdo num dia só que a gente não assora, tá? Não importa que edital eu vou participar, eu tenho que ter uma preparação básica, e essa preparação básica, ela não começa quando o edital foi lançado, tá? Então, o ideal é que eu comece a trabalhar o meu material antes mesmo que o edital exista. Ah, mas tem dois agora, ok, fazemos com esse, mas independente de um edital estar lançado ou não, eu posso estar trabalhando para que quando o edital for lançado, eu tenha mais calma, mais tranquilidade. Então, uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que saber elaborar um currículo num portfólio, eu estava conversando com o Miguel ali que uma das atividades principais é ajudar as pessoas a fazerem isso. Então, as pessoas às vezes não sabem como é que eu faço um currículo, como é que eu faço um portfólio. Por que isso é importante? Porque quando chega numa comissão de avaliação, eu avaliei centenas e centenas de projetos mesmo, só um dos editais do FAC, eu avaliei 143 em um dos editais, talvez eu tenha passado de milhares, isso eu não calculei. quando eu vou olhar quem é que está fazendo aquilo e muitas vezes o editado tem pontuação para currículo. Eu sou obrigada a olhar. Então, se o artista não consegue mostrar no currículo dele, no portfólio dele, tudo o que ele faz, como é que a gente vai olhar? Então, isso eu tenho que saber fazer. Diferença básica de currículo e portfólio, tá? Currículo, normalmente, eu trabalho mais com texto e o que eu vou valorizar ali? Eu vou valorizar mais a minha formação, a minha qualificação, o meu tempo de atuação. Não é escrever páginas e páginas, mas é colocar aquele suco maior. E por isso que eu me proponho fazer uma incubadora e daí para fazer currículo e portfólio não envolve edital nenhum, até agora eu posso, para que vocês saibam como é que isso eu consigo lograr melhor. E eu não tenho um currículo, eu tenho 10, 20, 30, por quê? porque cada edital vai pedir de um jeito, cada currículo que eu escrevo, ele fica guardadinho ali. Então, se às vezes o meu espaço é um parágrafo, eu vou mostrar o melhor que eu fiz em um parágrafo. Se eu tenho um pouquinho mais de espaço, faço um maior, eu tenho mais de uma dezena de currículos meus, porque agora, quando eu não estou dentro dos editais como artista, eu muitas vezes entro como parecerista. Então, parecerista de Canoas, de Novo Guru, eu tenho que, então, o meu currículo direcionado para parecerista é um, para artista é outro, para produtor é outro, e assim vai. Então, não é assim, eu tenho o meu currículo, eu jogo ele lá. Não, qual currículo para esse edital é melhor? Isso a gente tem que começar a entender, não é a mesma coisa. E o currículo não é botar aquilo que eu acho legal para mim, é aquilo que vai fazer com que uma pessoa que nunca me viu antes se entenda quem eu sou. Às vezes tem artistas que dizem assim, ah, eu não ganhei nesse edital, não me reconheceram, mas o que que eu consigo ver dentro daquilo que tu me deu? Porque só o que a gente tem é um projeto para olhar, e eu procuro ser, na minha avaliação, o menos subjetiva possível. Por quê? Porque se eu vou pegar um projeto de uma pessoa que eu conheço e o projeto não está grande coisa, eu digo assim, ah, mas o fulano é bom, eu vou dizer para ele, eu estarei sendo injusta com projetos de pessoas que eu não conheço. É a mesma coisa que uma audição. Eu fui da banca da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre, Então assim, banca de audição é assim, tem aula, tem exercício e a gente olha os vagarinhos aí. E às vezes tem colegas nossos que no dia da audição não estão bem. E eu vou fazer o que? Ah, não, mas o fulano dança bem, eu vou dar uma nota maior. E aquela pessoa que está na minha frente que eu nunca vi antes, que talvez não esteja bem naquele dia. Então, quanto menos subjetividade eu ponho numa avaliação, menos eu corro o risco de ser injusto. a menos que eu conhecesse todos. Aí sim, mas isso dificilmente vai acontecer. Então, às vezes o coração da gente dói de escolher um projeto e não o outro. Mas se eu vou pelo que eu conheço de A ou de B, aqueles que eu não conheço nunca vão ter este benefício. Por isso que eu sempre digo, eu não posso botar muita subjetividade, por mais que esteja ligando com a arte e existe uma carga de subjetividade ali. mas porque eu conheço fulano e eu não conheço, não posso. Entende? Porque se não vira assim, ganha quem tem mais relações. Isso não é democrático, isso não é republicano. Então, eu lamento se às vezes as pessoas dizem vá no meu projeto e tu não me deu ali. O que é que tu me mostrou? O outro me mostrou outra coisa. E também coisas assim, eu posso ser muito amigo de alguém e nem ter tão boa relação com o outro. Mas se o outro me deu um projeto melhor, eu vou votar no outro. Sim, porque isso é o mais correto, pelo menos é o que eu penso hoje. Bom, para fazer um currículo, gente, a gente tem que guardar os comprovantes quando a gente participa em alguma coisa. Tem que ter uma pastinha ali, eu vou colocando. Não, claro que a gente olha para trás e diz, vai, eu fiz tanta coisa e não tenho comprovante nenhum. Então, quando vocês participarem de uma amostra, de alguma coisa, quem é que está organizando? Mesmo que não tenha, vai lá e pede, eu posso ter um atestado no dia que eu participei dessa amostra, vão lá e peçam. Não interessa se essa pessoa acha chato ou não. Está aqui escrito. Esse tem que ter assinatura, tem que ter data e eu coloco. Entende? Eu coloco isso. Porque, ah, mas todo edital vai me pedir isso? Não. Mas quando me pedir, eu tenho. Certo? Atestados de participação, atestados de formação, eu posso colocar todos eles num arquivo PDF, depois a gente pode na incubadora aprender como é que faz isso e aí eu ponho meus atestados. Quando o avaliador abre aquilo e ele vê isso, 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 aquilo impressiona. A pessoa pode dizer que não, mas impressiona sim. Tá? Bom, eu tenho que manter pelo menos uma página nas minhas redes sociais com postagens dos meus trabalhos. Hoje em dia a gente trabalha muito com isso. o portfólio, ao contrário do currículo, ele é feito como? Como uma coletânea de mostras. É como um álbum de retrato. Acho que hoje em dia nem se usa muito álbum, mas antigamente tinha álbum de retratos. Portfólio é um álbum onde eu vou contando a minha história através de boas fotos, por exemplo. E essas fotos têm que ser fotos de impacto. Não é a foto que emocionalmente é mais importante para mim, porque eu não estou fazendo um portfólio. Para mim, eu estou falando para um avaliador. Então, eu posso pegar, às vezes, dez fotos só. Eu tenho centenas, mas eu vou pegar dez, porque aquelas comunicam melhor. um avaliador, às vezes, ele não tem muito tempo para olhar os projetos. Eu vou dizer uma coisa, eu sou a pessoa que abre tudo. Se alguém me mandar 400 anexos, foi possível, eu vou abrir e olhar todos. Mas nem todos os avaliadores fazem isso. Então, eu sempre falo isso, que para as políticas públicas avançarem, quem escreve projeto tem que se qualificar, quem escreve o edital que é o poder público normalmente tem que se qualificar, e quem avalia tem que se qualificar. Então, muitas vezes, sim, há problemas de avaliação. Mas, se eu sei bom, se a pessoa vai ter cinco minutos para ver isso, quais são as fotos que contam mais a minha história? Essas é que tem que estar ali. Não em ordem cronológica, necessariamente. Não se apeguem por ordem. É aquelas que vão dar impacto. Uau! Eu sei, como bailarina, que tipo de foto tem. Quem é? Agora, a gente vai falar do edital de artesãs. Um artesã sabe qual é a foto do seu trabalho, que as pessoas dizem essa é a foto. Essa tem que ser a primeira foto do portfólio. Porque se o avaliador olhar só a primeira, ele já viu aquilo. Não é uma coisa assim, aí eu vou botar as mais fraquinhas e depois vai num apogeu. Não, porque a gente não controla o que o avaliador vai fazer. É diferente de um espetáculo. A pessoa sentou ali, ela vai assistir o espetáculo. Normalmente, as pessoas não saem antes. O avaliador, ele pode começar a olhar aquele portfólio e abandonar. Então, não queiram dar surpresa. Botem o melhor de cara. Uau! Que foto! Artesã, que trabalho! Que lindo isso aqui! Aquilo impacta. Entende? Uma imagem impacta. Coloquem os links, gente. Os links das coisas. Então, se vocês têm aqueles links prontos, a gente hoje, no celular mesmo, a gente faz isso. Eu entro sim para saber se a pessoa é quem ela diz. Porque uma das coisas que como avaliadora a gente vê muitas vezes é a pessoa dizendo que é uma coisa e ela não é. Entende? Então, eu vou verificar a veracidade disso. A pessoa é uma artesã mesmo? Ela é? Ou porque se ela for a rede social dela, vai ter isso? Cadê isso? Onde é que está isso? Então, não adianta me contar e não me mostrar. E hoje em dia, todo mundo tem algum Facebook, algum Instagram, quer que não tenha nada disso. Coloquem os links para veracidade. Porque eu prefiro dar o meu voto para uma pessoa que é da área, ainda que seja pequena, do que uma pessoa que está me dizendo que é da área e não é. Tá? E como eu, muita gente pensa assim. Bom, vocês vão precisar atualizar esse currículo no portfólio ao menos uma vez por ano. Tá? Porque daí tem a pessoa que fez seu currículo lá em 2015 e ela coloca ali, já mudaram todas as coisas, tem que estar realizando. Aquilo que eu já falei, organizar aqui com diversos formatos e tamanho, adequando aos editais. Luiz, então, Luciano, se vocês querem organizar um workshop para a gente fazer só currículo e portfólio, podemos montar isso. Sem nenhum problema. Tá? Nos currículos, como eu disse, valorizar especialmente formação e qualificação, tempo de atuação e premiações, né? E nos portfólios, valorizar as fotos que devem, em si, conter a trajetória do trabalho cultural desenvolvido. Isso é importante e eu não preciso fazer isso só quando abre um edital. Eu posso já fazer hoje, né? Independente de entrar no edital que está aqui. Próximo, por favor. Bom, outra preparação básica. Ler todo o edital. Eu vou fazer isso, mas é chato, mas eu vou ler todo. Tem alunos meus que dizem assim, mas eu tenho que ler tudo até a prestação de conta. Eu digo, eu tenho que ler todo o edital e digo, só se tu quiser ter alguma chance de ganhar. Se tu não quiser ter chance de ganhar, não precisa ler. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas sendo inabilitadas porque elas põem o edital, põem o seu projeto uma vedação. A gente vai ver nesse de artesãs. Por exemplo, a pessoa não tem um ateliê do tamanho que ela gostaria. Então, ela quer pegar os 5 mil reais para aumentar o ateliê dela. Mas isso está vedado no edital. Está dizendo que não pode botar o dinheiro nisso. Mas é o que eu quero fazer. Então, deixa isso para outro edital. Não adianta eu querer forçar o edital a ser o que ele não é. Entende? Então, eu vou fazer aquilo que o edital me diz dentro desse universo. A mesma coisa quem cozinha, né? Eu quero fazer um determinado prato. Mas o que eu tenho dentro da minha geladeira? Eu tenho isso, isso e aquilo. Ah, mas eu queria fazer outra coisa. Mas eu não tenho esse ingrediente. Então, eu vou mudar o prato. Porque se eu vou querer inventar de fazer um prato com todos os ingredientes errados, vai sair ruim. Não vai funcionar. Então, hoje eu não faço outra coisa. Mas eu queria fazer isso. outra vez você faz isso. Hoje vai fazer isso. A gente tem que ser muito assim, senão a minha chance de ganhar fica muito pequena. É preferencial que a gente comece a ler logo que ele tiver sido lançado. Vou ler de uma vez. A maioria das pessoas inscreve o projeto no último dia ou no penúltimo dia. Quando eu faço isso, eu tenho uma chance muito maior de fazer com o projeto ruim, de não revisar, de cair a internet e a lei de Murphy vai entrar. Conhece a lei de Murphy? Onde uma coisa puder dar errado, ela dará errado. Então, se a tua internet é estável, naquele dia ela não vai estar. Entende? Então, vou me precaver. Quando vocês lerem, marcar em especial a documentação que deve ser apresentada. Por que eu digo isso? Porque às vezes a documentação não depende da gente. Às vezes eu preciso de uma certidão negativa nesses editais, senão, aí ele está escrito que não, mas às vezes eu preciso de uma carta de anuência, já vou explicar o que é isso. Às vezes eu preciso de um certificado, isso depende de outras pessoas. Quando a gente pede para as pessoas, elas não dão na hora que a gente quer, elas dão na hora que elas falam a dê. Então, a documentação é a primeira coisa que eu vejo. O que eu tenho que conseguir? Isso, isso aqui. Assinalar os trechos de dúvidas e buscar esclarecimento através dos canais citados ou contar aos pessoais. Muitas vezes a gente tem dúvida. Eu vou cantar. Não entendi isso. O que foi isso aqui? Perguntem. Então, se a gente faz um canal de ajuda, o que quer dizer isso? Eu, como avaliadora, posso esclarecer. Isso quer dizer isso, isso, isso aqui, sem nenhum problema. Uma dica. ler e discutir em dupla costuma auxiliar bastante. Mesmo naquele edital que é de 5 mil reais que é para uma pessoa, façam juntos. Cada um faz o seu, mas façam juntos. Quem está começando, especialmente, o caminho de quem está começando a participar de edital sozinho é muito solitário. A pessoa desiste. Entende? Façam juntos. Quando a gente não pega a mão de alguém, eu vou mais longe. Às vezes, eu não vou tão rápido, mas eu vou mais longe. definir a data massa da entrega, que deve ser sempre, pelo menos, dois dias antes do prazo estipulado. Eu vou bater muito nisso aqui. Façam de conta, bom, a data limite é dia 10, então, a minha data limite é dia 8, mas eu não vou fazer para entregar dia 8, porque eu quero entregar uma semana antes, então, eu vou entregar dia 12. muitos editais, e é o caso desses, um dos critérios de desempate é quando o projeto entra. Os editais do FAC são todos assim, tem uma cachorrada bonita aí, né? Nos editais do FAC, o critério de desempate é qual o projeto que foi escrito primeiro. Isso aconteceu comigo, vou dar o meu exemplo. Um dos editais do FAC, da Marco Pó, eu fiz um projeto de pessoa física, um seminário para relações de poder e gênero na dança de salão, e a nota do meu projeto foi 94,5, que é uma nota legal, mas a nota de corte foi 95,5, mas daí foram entrando suplentes e chegou na minha nota. Mas o que aconteceu? Eu precisei de uma carta de anuência de uma das pareceristas que apareceu, e ela nunca me dava a carta de anuência, então, eu coloquei o meu projeto só dois dias antes, e daí outro projeto que teve a mesma nota que meu, mas que colocou antes no sistema, ganhou, e eu não ganhei. Eu fiquei bem no topo da suplência, assim, a primeira, entendeu? Só para dizer, tu ficou aqui, tu não ganhou. Isso que foram milhares de projetos, 94,5 é uma nota boa, entende? Então, aconteceu comigo. Então, agora, eu faço uma coisa que eu vou confessar, eu não luto para as pessoas, eu digo assim, a pessoa, olha, eu preciso que tu me dê essa carta para tal dia, porque é o último dia para conseguir isso, mas não é, o último dia é uma semana depois. Mas eu, mentira, que ela é assim, como é que eu vou dizer? Ela é respaldada por isso, entende? Porque senão, a pessoa não dá a bendita carta de anuência, e daí não saiu do meu projeto. Aconteceu comigo, acontece comigo. sempre coloquem a data tal, eu vou trabalhar para a minha data ser dois dias antes, mas eu não quero trabalhar no último dia, então eu vou fazer muitos dias antes. Isso faz muita diferença para eu fazer com calma, com tranquilidade, se eu, de repente, estou cansada, eu paro, continuo a outra hora, isso é das coisas mais importantes. Pode ser a próxima, por favor? Isso. alocar vários dias para fazer o projeto. É melhor trabalhar uma hora por dia ao longo de vários dias do que seis horas em um ou dois dias, porque quando eu estou mais descansada, eu erro menos. Lembrem disso, quando é edital, edital, o Miguel estava dizendo, é um concurso, é diferente de certos projetos, como o projeto da lei de incentivo, da LIC. Lá, se o meu projeto for bom, ele passar, ele provavelmente ganha recursos. não é edital, não. Edital, infelizmente, por um lado, é uma competição. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ter o diferencial, porque o meu projeto será comparado, mais ou menos, como concurso vestibular. Não adianta ter uma nota boa. O meu exemplo, 94,5 é um notão, de 10 é um notão, mas não interessa, porque entrou uma pessoa que tirou 94,5 e entregou o projeto antes que eu. porque o raio da pessoa que eu convidei não me dava a carta de anuncia. Enfim, no caso de necessitar de materiais de outras fontes, orçamentos, currículos, portfórios, carta de anuncia, interesse, eu vou explicar o que é, aprestar os certificados, priorizar essas ações antes do preenchimento do formulário. Preencher o formulário é a última coisa que eu faço. antes que eu vou adequar qual é que é o meu currículo, como é que é o orçamento, quem é que vai participar junto, quais são as cartas de anuncia e de interesse. Depois que eu tenho tudo, eu vou preencher, tá? E a maioria das pessoas, infelizmente, lê o edital por cima e vai direto para o formulário, que é a última coisa. E aquela coisa de dar um prazo de entrega que seja de preferência com pelo menos uma semana antes da entrega do projeto. Eu digo para a pessoa que eu preciso daquele dia. e daí posso ser dramática sem problema nenhum. Eu digo, eu vou perder a oportunidade. Se tu não fizer isso, tem que participar do meu projeto e me entrega. Próximo, por favor. Se possível, trabalhar em equipe. Quarto em que eu disse, muitas pessoas acabam desistindo de participar de um edital ou entregando um projeto não bem elaborado por falta de estímulo. Então, se possível, vê seu projeto para ser livre por um colega, parceiro. faça nem que o projeto não seja o mesmo. Porque eu faço o meu, tu faz o teu, tu lê o meu, lê o teu. O que tu acha que pode ser melhor? A gente se ajuda muito com isso. E uma sugestão, peguem um dia só para revisar. A gente, quando lê, a gente diz, eu não acredito que eu esqueci disso, que eu esqueci aquilo. Então, revisar é muito importante. Eu vou dar um exemplo do Jibajiba. O Jibajiba é um edital muito fácil de entrar. quem participou do Jibajiba aqui? Eu não, mas eu tive colegas. Sim. O artesanato. Sim, Jibajiba foi esse auxílio de 800 reais que a prefeitura deu. Ninguém? Não, eu participei. Ah, tá, tu participou? Quem mais? Bom, Tarcício não? Por que não? Eu estou trabalhando. Ah, bom. Enfim, o Jibajiba. Eu tinha que implorar para os meus colegas da dança entrar. Tinha uns que diziam assim, ah, mas eu tenho escola de dança, eu tenho CNPG. E qual o problema? Ah, pode? Pode. Aí tinha gente que a documentação vinha errada porque ela não marcou o segmento dança. Felizmente, no Jibajiba não tinha problema de entregar a documentação errada. A pessoa no recurso poderia mudar isso, mas a maioria dos editais se entregou a documentação errada não tem volta. A maioria não tem volta. E às vezes é uma questão legal, nem é má vontade. Então, peguem um dia para ler, para revisar e para fazer isso. E isso é um aprendizado que eu faço. Ah, não ganhei esse, eu vou fazer outro. Porque mesmo no edital que eu não ganhei, eu ganhei experiência e conhecimento. No próximo, eu já não começo daqui, eu já começo mais aqui, de frente. Então, eu tenho que passar, como eu chamo da fase da arrebentação. Sabem o mar, quando a gente está entrando, à medida que o caminho as ondas vão ficando cada vez mais altas, cada vez mais altas. Aí chega um ponto que se eu passar dali o mar fica calmo. Isso se chama fase de arrebentação. Então, eu tenho que ter essa disciplina, por isso fazer junto é melhor. Tá? Então, falei, 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 falei. Antes de passar para o edital em si, perguntas, comentários, por favor, falem, eu gosto de interagir. não estou enxergar muito bem vocês, mas... Marisa, essa questão aí que você colocou sobre o tempo de entrega, entregar antecipadamente, o central é específico no edital ou era escrito nisso? Pela avaliação? Não, ele é uma dos critérios de desempate. Ah, tinha, e os caras que não tinham? Sim, sim. Estou falando descrito no edital? Sim, então, assim, por exemplo, eu tenho essa disciplina para aquela, quem é que ganha e quem entregou antes. Esse tem três critérios de desempate. O terceiro critério é esse. O primeiro é idade, o segundo é tempo de atuação, estou falando das artesãs negras, e o último é por entrega. E nos editais do FAQ está escrito isso. Fale. Eu queria saber quais são as, assim, quem recebe loas e é aposentado por uma validez pode participar desse projeto? Desse edital não diz nada que não possa, tá? Então, assim, a vedação só diz assim, não pode isso e isso aqui, não tem problema nenhum, tá? De novo, cada edital é um edital. Sim, mas quando eu falo em fazer com antecedência, eu falo especialmente pela paz que a pessoa tem e pela calma, senão ela vai dizer assim, ai, não, eu não participo mais, é uma dor de cabeça, aí falta cinco minutos e dá um desespero e daí tu clica no botão errado. Então, a gente não precisa desse desespero, a gente pode fazer com antecedência. Fale. Quando é que foi editado? Quando é que lançaram o edital? Sim, esse é das artesãs negras foi agora para o final de abril, de descentralização já foi antes. O edital, ele dificilmente, ele fica menos de trinta dias. Em geral, é de trinta a sessenta dias. De trinta a sessenta, em geral. Claro que às vezes quando tem alguma emergência, algum caráter emergente, mas é muito difícil, eu não lembro de edital, que tenha sido menos de trinta dias. normalmente até quarenta e cinco. Ou seja, tem tempo de fazer, mas é que a gente diz assim, ah, tem um mês, ah, tem uma semana, ah, tem duas semanas, ah, tem dois dias. No final, fica assim, entende muito. Certo? Então, eu só fui até aqui, gente, porque eu sei que é muita coisa e eu queria enfatizar alguns pontos, tá? Mas a gente, eu vou só finalizar com o que é carta de anuência e carta de interesse. Como avaliador, às vezes a gente vai olhar para o projeto e a gente acha que a pessoa não consegue fazer o que é isso e às vezes o critério é a tal da execuibilidade. O que é execuibilidade? é se aquele projeto, do jeito que está escrito com aquele dinheiro, vai ter como fazer. Né? Saúde. Então, por exemplo, se eu quero pegar um Uber para sair daqui da Restinga e chegar no centro e eu tenho cinco reais, vocês acham que eu vou conseguir? Não. Não vou conseguir. Então, se no projeto tem uma situação como essa, eu vou ter como avaliador e dizer que este projeto não é execuível porque não tem como. então não dá para prometer mais. Nesse das artesãs negras vai ter uma tabelinha ali, tá? Vocês vão ver de custo. Eu posso comprar material, eu posso fazer várias coisas. Então, não adianta botar que uma coisa custa menos do que ela custa, certo? Então, não prometam mais do que dá aquela coisa, não tentem dar um passo maior que a pedra que às vezes a pessoa acha assim, se eu botar que eu vou fazer um monte de coisa e eu vou ganhar uma nota maior. Não. Execuibilidade é essa coisa. Dá para fazer com isso ou não dá para fazer com isso. Então, bem pé no chão mesmo. O que eu consigo fazer isso? Também não vão para o outro extremo do tipo, uma coisa custa 20 e eu vou chutar que ela custa 100. mas o avaliador vai saber que isso é uma coisa que também não dá. Então, eu tenho que dar um valor mais ou menos. Ah, mas eu posso botar uma pequena margem a mais caso as coisas subam? Pode, mas assim, né? Claro que num país onde a gasolina dobrou em dois anos a gente às vezes fica pensando que não dá para ser um absurdo que dá, né? Mas, normalmente a gente sabe que as coisas não vão tanto, tipo assim, uma coisa não vai quadruplicar de valor em uma semana, por exemplo. Então, façam. Por isso que essas coisas tem que ter tempo. Vou fazer nesse das artesãs ali. Vão perguntar, bom, eu quero fazer isso, isso, quanto custa? Eu tenho que saber quanto custa. Isso vai tempo porque eu tenho que pesquisar, né? Então, quando a gente avalia, a gente quer ver acima de tudo transparência e verdade. Eu quero saber se é de verdade. Tu vai pegar aquele dinheiro para comprar e para fazer isso, sim ou não? Isso me interessa como avaliadora. A verdade daquele artista simples, projeto não precisa ser complexo, mas ele tem que ser verdadeiro e correto. Isso é o suficiente. Porque sim, vocês sabem onde a gente mora e muita gente não é artesão e vai dizer que é. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é assim, eu quero ver os links dos projetos. Onde é que está que tu teve uma exposição ou uma coisa? Para mim entender que aquela mulher é negra e artesã é a primeira coisa. Certo? tem muitas vezes que a etnia a pessoa faz por autodeclaração. E às vezes a pessoa não é negra e ela diz que ah, mas eu tenho sangue. Mas esse edital está dizendo que é para mulheres negras e artesãs. Então, se essa mulher não for negra e artesã, ela não vai cair uma boa nota com a linha. Entende? Porque ela tem que ser artesã e ela tem que ser negra. Por que? O edital tem isso. ah, mas eu não acho certo que tenha que ter só para isso. O que tu acha certo ou não é aquilo que eu disse. Não brinque com o edital. O edital é para mulheres negras e artesãs. Se você não é mulher não adianta botar uma pílula e dizer que você é mulher. Não adianta. Não adianta se pintar. Você tem que ser mulher, negra e artesã ou não faça. Certo? Decentralizados. Eu vou olhar muito para isso. O Miguel disse pode ser tanto alguém que vá fazer uma ação aqui do que ou alguém que seja eu como artista vou priorizar os artistas que são das áreas descentralizadas. E aí é uma postura minha. Eu não gosto muito da seguinte frase vamos levar a cultura às áreas descentralizadas. Porque se eu digo isso eu estou dizendo que as áreas descentralizadas não tem cultura. Coitados. Tem que ter alguém lá para levar. Não. Qual é a cultura que aqui existe? então a primeira coisa que eu vou olhar para a área descentralizada é se realmente aquilo é relevante para aquela área ser feito pelas pessoas que conhecem. Não quer dizer que um projeto central não possa vir aqui não pode ser bom. Pode. Mas eu quero realmente saber se aquilo vai ser relevante ou não. se vier a restinha aberta. Como? Se vier a restinha aberta. Aqui chegou de fora e já ou falha. Seguido assim. Essa artesã ela tem que ter a partida de artesã ou não precisa? Ali no edital não diz que tem que ter. Se não diz que tem que ter não precisa. Nós vamos entrar ali agora. Perfeito. Sempre tem que ser o que o edital diz. E aí aquela coisa às vezes o edital não são tão bons. Mas assim como é que eu mudo o edital? Não é depois que o edital foi colocado. Eu mudo assim participando de conselhos participando de setoriais porque daí eu vou dizer olha no próximo edital não cometa esse tipo de erro. Mas o edital está ali não adianta brigar com ele de fora para dentro. Carrato pode abrir o outro arquivo por favor? Eu vou focar desse porque foi esse que o Luiz me trouxe até para não mexer em dois. Dá para maximizar? Eu marquei algumas coisinhas já. Maximiza bem para ficar fácil a leitura. Assim as pessoas não leem bem. Não adianta. Isso. Está bem grande. Mais. Mais um pouquinho. Aí está legal. então ali eu marquei concurso com proat de valorização do empreendimento de artesã negra. Este é esse edital. Outra coisa não vai servir aqui. Mas eu tenho outra ideia. Deixa para outro edital. Não é para esse aqui. Todo edital eu sei que eu vou passar rápido porque já estava no tempo ali. Todo edital vem para uma parte que fala em objeto. O que é objeto falando de edital? é o que para que que serve aquele edital? O objeto é isso. O objeto não é necessariamente uma coisa que eu toco. O objeto em edital é o que que será feito? Um show, uma exposição, um espetáculo, uma atividade de formação, um evento. Isso é o objeto em edital. Tá? E aí está colocando ali. Vão ser contemplados os 30, cada um vai receber 5 mil reais. O valor do financiamento é exclusivo para a qualificação. Olha o que diz ali. são permitidos. Aí eu vou começar. É só isso que eu posso pedir no edital. Item 1.2.1 Aquisição de materiais para a confecção das peças de artesanato. Então, se para o meu artesanato eu preciso de linha, eu posso comprar. Se eu preciso de tela, eu posso comprar. Se eu preciso de tinta, posso, porque isso é um material. O que mais? Aquisição de ferramentas e equipamentos. Ou seja, eu preciso de um formão, eu preciso de uma agulha, eu preciso de uma serra. Tudo isso é equipamento. Também pode. Aquisição de itens de imobília. Eu preciso de uma mesa decente para eu cortar, porque eu não consigo. Também pode. Aquisição de itens para exposição. Ah, eu preciso aqui, ó. Isso aqui eu vou expor meus ganchos. Eu preciso de cabides. Ok. sem nenhum problema. Pagamento de taxas relativas à empresa de titularidade da artesã, desde que a pessoa jurídica seja caracterizada para o exercício do artesanato. Então, por exemplo, eu tenho que pagar o meu INSS, eu tenho que pagar a minha MEI, eu posso, mas tem que ser uma MEI que ali diga o nome da pessoa e com a função de artesanato. Ah, não, essa MEI eu tenho, mas ela não é para artesanato. Não pode. Entende? Pagamento de cursos de qualificação na área do artesanato. Pode, eu quero fazer tal curso porque eu quero aprender a fazer essa técnica. Ótimo. Pagamentos de cursos relativos ao desenvolvimento de comunicação digital com designers, desenvolvedores de websites, divulgadores de redes sociais, registros fotográficos ou audiovisuais e impulsionamento. Isso com a pandemia ficou muito, né? Eu preciso vender o meu trabalho, eu tenho que aprender a bater foto, né? De celular e eu não sei. Posso? Posso? Porque tudo isso qualifica, tá? Mais tarde vai dizer o que não pode. Agora pergunta, posso fazer uma reforma no meu ateliê? Posso mudar o teto que está caindo? Sim ou não? Não! Ah, mas é que o meu teto eu estou precisando, mas nesse edital não pode, não faça, não força, vai ser inabilitado, entende? E às vezes o objeto do edital não é o que a gente mais está precisando, mas cinco mil reais para eu comprar material ou para eu trocar de serra ou as minhas agulhas ajuda, entende? Então, da próxima vez teve um edital, acho que faz muitos anos que se chamava Arrumando a Casa, né? Lembra disso? O Arrumando a Casa era para arrumar a casa, entende? Era para aquilo. Daí a gente pode chegar para o conselho e dizer assim, olha, estamos precisando de edital para esse tipo de coisa, vamos falando, vamos falando daqui um pouco, sai. Aí no edital de Arrumando a Casa não pode pagar curso, entende? Esse é o tipo de coisa. Eu enfatizo muito, tá? Esse tipo de... Vai adiante, vão pular, vão pular, vão pular, vão pular, ali, ó. Aí eu tenho as datas, tá? 26 de abril até 10 de junho que eu tenho bastante tempo, finalzinho de abril eu tenho ali mais de mês. Ah, então eu vou... Façam agora, outra. 10 de junho, não é? 14 de maio? Esse é o dações descentralizadas. Esse aqui é o da Arreza. Esse aqui, isso, porque esse foi o que eles me solicitou. Então, se é 10 de junho, eu já tenho que ir agora e eu vou botar que eu vou entregar o meu projeto até 30 de maio, no máximo. Entende? Se tudo der errado, eu vou entregar dia 30 de maio. E daí eu vou ficar feliz, entende? Porque daí, assim, ó, ah, mas a internet estragou, mas eu tenho mais um dia. Então, pra vocês, nunca vai ser 10 de junho. Não vai ser 10 de junho. Pra vocês que querem ganhar, não vai ser. Entende? façam em maio. Não entreguem depois de maio. Já comecem a pedir as cartas de interesse da doença e de tudo isso. Aí tem os esclarecimentos, tem o site pra entrar, pra ver o kit. Procedimentos de inscrição, olha ali, ó, 3.1. Somente serão aceitas as inscrições através do formulário eletrônico. Não adianta ele pessoalmente entregar. Tá? Aí, aquilo que o Miguel disse segue aqui. Ó, cada proponente poderá enviar uma única proposta. Se enviar mais de uma, não adianta, vai perder tempo. Tá? Tem que, é obrigatório o preenchimento completo do formulário eletrônico, envia o Baneto 1, que vai estar ali, planilha de previsão de custos e devidamente preenchido. Claro que planilha de custos é algo que pode ser readequado depois. Eu estava conversando com o Luciano um pouquinho disso. Bom, eu queria comprar essa serra. O preço médio é tal. Aí, quando eu vou comprar, eu achei uma promoção. Posso comprar por menos e pegar aquele dinheiro a mais e comprar outra coisa? Normalmente, eles vão dizer sim. Entende? Então, não coloquem o preço mais baixo, que pode ser que esse preço depois suba, mas também não ponham um valor assim, ó. Se o valor desse instrumento, a média ali, é 1.200, pode botar 1.400, mas não ponham 3.000, porque a gente vai lá olhar. Eu vou olhar quanto custa aquilo. Ah, ela quer isso, eu vou botar no site. Tá, 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 eu faço isso. Muito avaliador faz isso. Deem uma folguinha e o que sobrar pede pra dizer sim. Olha só, tô pedindo uma reda. Não façam por conta, porque depois não passa muita prestação. Gostaria conseguir achar o mesmo instrumento, aquele, por 200 reais a menos. Posso usar o dinheiro pra comprar outra coisa? Eles vão dizer que pode. Via de regra, eles vão dizer que pode. Tá? Não precisa comprar uma escada, só pra não devolver. e depois faz isso. Então, as proponentes poderão enviar informações opcionais que julguem úteis para avaliação e seleção das propostas de projeto. Então, assim, vale muito vocês fazerem boas fotos dos projetos, dos trabalhos. Boas fotos é aquela foto que a gente olha e enxerga o que tá aqui. Uma foto que valorize com uma boa luz. Então, se quer tirar o ar livre, ah, mas choveu, por isso que eu tenho que fazer com antecedência. Porque, olha, semana passada choveu um monte, depois veio esse sol. Porque, de repente, a luz do meu celular tá estragada. E eu tenho que tirar na luz do dia. Eu faço isso. Aí eu tenho que ter assim, vá, aqui eu coloquei o meu corpo daqui, tá? Eu tenho que fazer assim. E aí, pra tirar duas, três fotos, se eu não sou fotógrafa, eu levo uma tarde toda. Então, façam tempo pra fazer isso. Tá? Tempo de atuação e trajetória são 15 pontos, vai valer ali. Não é só contar o ano e trajetória, porque às vezes uma pessoa em cinco anos produz mais do que uma pessoa que produz em dez anos. Tá? Capacidade de executabilidade do projeto, aquilo que eu falei, é cinco mil reais. Não tentem fazer o mundo com cinco mil reais. Cinco mil reais dá pra fazer o que cinco mil reais dá pra fazer. e mérito do trabalho do artesã. Uma coisa que é muito legal colocar aqui é vocês em linguagem simples dizer, eu tô precisando desse instrumento porque sem ele eu não consigo fazer a técnica A, B, C e isso poderia fazer com que o meu trabalho construí isso, isso e isso. Digam o que isso vai melhorar a qualidade do trabalho de vocês. Tá? Em linguagem simples, sincera, transparente e honesta. Isso eu vi. Ah, e se tiver erro de português não tem problema. Tá? Isso não é importante. Eu que sou formada em letras eu sempre fixo nas comissões que não é pra avaliar se a pessoa escreve com ortografia porque eu já vi muita gente defendendo isso. e eu disse assim e o teu português é perfeito? Porque português é uma língua difícil, né gente? Eu só falo português porque eu nasci aqui porque acho que eu nunca falaria. É uma língua bem complicada. Não se preocupem com isso tanto isso não é tão importante. Ah, mas se eu escrever melhor isso. A linguagem tem que ser clara mas se vocês botarem dois S quando essa sigilha isso pra mim que sou formada em letras não quer dizer nada. Mas se tiver uma cortina de fumaça que eu não entender o que a pessoa vai botar no projeto não é claro isso quero dizer sejam claros. Por isso que eu disse deem o projeto pra outra pessoa ler porque às vezes o projeto tá claro pra mim porque eu tô completando com o que tá aqui mas eu não vou pegar o meu cérebro e botar dentro do projeto pra que o avaliador veja. Não, o avaliador vai ler com o projeto com o dele. Então, não deixem pedaços faltando às vezes a gente acha que tá claro mas tá claro pra gente deem pros colegas lerem. Entendem isso? Sim. Tá bem por aí. Tá? Então, a casa deverá sempre que possível estabelecer a critério de valorização dos empreendimentos de atras as negras nas 17 regiões de Porto Aé. O que que quer dizer isso? A gente pode se reunir a gente já deliberou que a gente quer fazer uma região uma reunião então se tiver assim dez projetos de uma área e de uma outra área só tem um então de repente a gente vai fazer um projeto alguns projetos mais pra lá porque pra espalhar um pouquinho melhor então não se quer nesse momento dar todos pra uma região só. Aqui estão as 17 regiões que podem ser contempladas e aí a ordem de classificação tá? Vai adiante da participação aí aqui ó concurso destina-se a mulheres negras e artesãs pessoas físicas com comprovada atuação no segmento como é que eu comprovo? Eu comprovo justamente através dos meus links das minhas exposições isso é comprovada se eu tenho um certificado melhor tá? Eu não posso ver não posso ser servidor público do município de Porto Alegre tá? Não posso ver isso mesmo não pode não pode ser membro da comissão de avaliação ação que faltava né? Nem titular nem suplente eu vou lá escrever um projeto e eu mesma me dou nem titular nem suplente nem conge nem comparente nem aquelas coisas que eu olho que tá Aposentados como caracteriza servidor? Aposentados no município? Do município a servidores públicos talvez sim eu tô assim eu não vou entender porque aqui não tá me dizendo que é nativa eu não sei isso é algo pra perguntar pro Miguel Sisto porque quando eu leio aquilo ali ó servidores públicos do município pela minha experiência eu acho que não tem nenhum problema em ser aposentado pela minha experiência normalmente não tem tá? Mas não custa perguntar por isso que eu leio antes eu vou ter tempo de fazer eu acredito que não tem talvez deveria aí são aquelas coisas que o edital podia ser mais claro servidores públicos da ativa é se o Bociciclo não contempla essa dúvida? Não porque aqui não fala que é que é aposentado não tem esse conservidor público que embora transitoriamente ou seja remuneração exerce não exercer se exerce ativo eu acredito lendo isso aqui que quem está aposentado pode tá? é o que eu acredito lendo mas não custa perguntar aqui não igual eu acredito que pode tá? habilitação vai adiante por favor então habilitado é aquele que cumpriu tudo que tinha que ser ó pronto olha o que que não pode inabilitará certo? então tudo aquilo que eu quiser fazer com o dinheiro que diz lá no 5.2 que sair fora daquilo ali vai ser inabilitado aquilo que eu disse reforma um prédio mudar o meu telhado aí diz que não pode então não dá tá? quem não colocar planilha de custo quem não preencher o formulário eletrônico pessoas jurídicas nesse caso tem que ser pessoa física vai adiante um pouquinho ó que não comprovem atuação na área de artesanato comprovação tem que ter ou certificado ou link tá? das feiras isso exato então tem várias formas de se fazer isso tá? e daí tem os prazos que acontecem às vezes a gente entra no recurso e consegue eu mesma quando fui agora concorrer pra entrar na CAS eu mandei uma documentação e recebi um e-mail dizendo assim sua documentação está correta e você será habilitada e quando saiu a publicação eu saí inabilitada porque eles me disseram que a minha documentação não estava correta aí eu entrei com o recurso eu digo olha aqui ó vocês mesmos me disseram que eu estava com a documentação certa então eu não tive nem a chance de enviar outra vez aí eles reconsideraram porque houve erro da outra parte aconteceu comigo então a gente pode entrar com o recurso porque todo mundo é tá? recurso ali ó caso a pessoa seja inabilitada tem que dirigir a comissão né? será redigido o nome completo do proponente e daí ó pode ir mais adiante isso tem que dizer porque que foi inabilitado porque que ele deveria ser habilitado e colocar todos os anexos tá? e assim funciona não vou entrar mais do que isso mas eu dei um exemplo disso aqui tá? eu sei que é muita coisa pra quem está começando mas façam sempre se vocês puderem fazer junto com alguém ajudar façam isso ah mas eu não ganhei esse mas eu já caminhei muito pra conseguir treinar no próximo tá? perguntas mais gente que eu não quero falar muito mais aqui ó esse projeto aí por exemplo não tem a figura do produtor cultural é? não por exemplo no Mali que tem a figura do produtor cultural que tem até associação dos cultores culturais que são aquelas pessoas do segmento da cultura que se dedicam a ser produtores culturais exato mas nesse aí o proponente tem que ser a pessoa exato porque são só cinco mil reais cinco mil reais não é um recurso muito grande e é pra uma pessoa só então se eu vou pegar cinco mil e pagar contador e pagar isso daí não dá 5 mil dá pra fazer contanto que eu focar numa coisa só e também pensem assim ali tem vários itens que eu posso comprar mas não tentem achar que se eu botar no meu projeto que eu vou comprar um item de cada coisa eu vou comprar um pouquinho de material um pouquinho de ferramenta eles vão achar que eu vou fazer melhor não o que que realmente vai fazer o trabalho de vocês se lançar ah eu preciso realmente fazer um curso de fotografia porque se não eu não faço isso então coloquem um item ou dois itens e justifiquem dentro da verdade de vocês porque a verdade da gente passa por ali entende não tem que inventar muita coisa sejam transparentes honestos expliquem eu preciso por causa disso a técnica que eu quero desenvolver mais é essa aqui a minha máquina quebrou em 2020 por exemplo e não adianta mais consertar entende eu tenho que comprar uma máquina nova porque daí eu consigo fazer e legal botar assim os trabalhos como estão no anexo tal e aí a gente abre um anexo e tem um molde de fotos de trabalhos lindos entende eu quero enxergar como é que eu vou chegar lá no mundo da pontuação é o valor é o mérito do trabalho da artesã eu tenho que ver o projeto eu tenho que ver o trabalho que vocês fizeram entende não pra ver assim o que é mais bonito e o que é menos bonito porque beleza é um critério muito pessoal mas a complexidade que aquilo tem de igual isso é muito difícil de fazer isso precisa de estrada isso é uma dedicação eu trabalho assim eu digo eu posso eu vou dar e customização ali não fala nada que eu posso pôr fotos de customização não pode botar mas quando tu organizar o teu portfólio tu vai sempre organizar assim qual é a foto mais impactante que eu tenho e aí a gente põe ali um titulozinho feira do não sei que não sei que é data tal tá vão contando a história como algo entende feira disso ou então exposição aquilo e era isso aí mais importante aparecer vocês junto com aquilo do que é foto também não é foto de família tá gente vou falar sério então eu tenho uma feira que eu fui e aí tá foto eu com minhas amigas e não aparece nenhum banner nem um portfólio nem nada eu não sei aquilo podia ter sido tirado em qualquer lugar essa foto não vale como portfólio entende não vale por exemplo se eu quero dizer que eu vim aqui hoje eu tenho que ter alguma referência desse lugar aqui eu não posso entende foto comprobatória isso certo falha nós somos de uma associação da região e eu tenho duas artesãs que elas não têm rede social elas são de idade elas não têm só que elas participam das feiras são artesãs de idade só que as fotos delas estão na nossa página da nossa associação elas podem participar elas podem vão colocar o link e vão explicar isso elas têm que explicar eu não trabalho com rede social pessoal não obrigada mas eu trabalho na associação tal tal e a associação faz isso por mim explica isso no projeto pra gente entender porque se não explicar a gente vai entender que não teve comprovação tem que explicar isso entende isso é bem importante e se tiver um atestado da associação atesto para os devidos fins que fulana de tal é artesã e que trabalha na área e tal assina e põe o carimbo da associação com data entende assina e dou fé sabe essas coisas então por isso eu digo são muitas formas de comprovar entende o que não pode ser a palavra da pessoa só porque a palavra da pessoa não é uma comprovação que bom se fosse né tem que ser escrito carta ou pode ser uma atesta para devidos fins não a gente só põe um titulozinho assim ó declaração adestaque o importante é ter isso aí tem que ser assinado pela pessoa responsável dizer o que a pessoa é é presidente da associação ou é secretária geral põe o carimbo assim e é isso se quiser botar o estatuto da associação bota né essas coisas no caso da loja da joia está falando de comércio da loja eu estou em uma loja e sou atrezer na loja também vale se a loja ela vende para cá sim vende desde tanto entende não é assim como esse ontem a gente que foi avaliador durante os editais de Blanc teve gente que começou a ser artista no dia que o edital foi lançado não não mesmo aquilo ali era para os artistas que estavam né então eu quero ver se a pessoa está ali e tem muitos jeitos de comprovar mas explica isso explica ó sou assim de preferência que ela mesmo ou se tu vai ajudá-la a gente vai ter que ajudar ela mas aí tu escreve em primeira pessoa como se fosse é não tem problema sou tenho tantos anos não costumo trabalhar com rede social não precisa mudar não trabalho não costumo trabalhar mas a associação faz esse trabalho para nós então aqui tem um link e daí pegar partes direitinho né agora ajudá-la a fazer um blogzinho que hoje em dia é usado para outros motivos não mais para que ninguém siga ajuda bastante também mais um testado assinado beleza até o nome da associação é bem bonito como é que é associação multicultural dos artesões da roxiga amar olha aí tanta linda sinônimo de amor é amar se puder botar o espatuto ajuda para eu saber que realmente ela existe ela não é uma coisa fantasma coloca então cada um vai comprovar do jeito que puder todo mundo pode de alguma forma não pode dizer sim de boca tipo assim tipo assim lagarandinha soujou não esse não é tá eu tenho uma pergunta assim olha só o que acontece tem muitas pessoas que que nem o caso dela que eles fazem muito artesanato por exemplo eu faço lá bonecos e tal o que acontece elas tem um trabalho incrível elas tem uma grande produção mas ficam assim sempre às vezes não é a função principal às vezes estão aposentadas de outra coisa sei lá não tem problema e se elas quisessem entrar assim olha eu já tenho um monte de coisa aqui e eu queria entrar com o projeto ali tirando foto de todas as coisas mas eu quero investir fazer um site eu quero eu quero entrar na tecnologia eu quero entrar na Shopee eu quero fazer isso será que é possível dessa pessoa entrar com um projeto específico pra isso mas ali tem um dos itens que pode se o Carrá voltar ali pra nós um pouquinho o Carrá tu volta ali do que que pode é mais pra cima de vender toda a produção que ela tem lá vai no item não, isso é de dar mais pra cima vai pra cima vai pra cima vai indo 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 vai subir acho que tem que baixar isso pode as inscrições mas vai aqui 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 qualificação olha aqui 1.2 pagamento de custos relativos ao desenvolvimento de comunicação digital com designers desenvolvimento de website divulgador de rede social registro fotográfico audiovisual impulsionamento de rede social tem impulsionamento então ela pode fazer todo ela pode se lançar no mercado é ela pode se lançar não quero dinheiro pra comprar impulsionada nem impulsionada nem exato e daí tem que explicar o que eu realmente estou precisando no momento para melhorar a minha inserção como profissional é isso porque eu já tenho isso isso explica no projeto porque não diz assim eu vou fazer isso é aquilo eu preciso dessa máquina porque ela quebrou ou eu sempre quis comprar e nunca tive dinheiro eu preciso desse material ou eu preciso desse impulsionamento preciso de alguém que faça um portfólio pra mim que me ensine a trabalhar no Instagram que seja pode não pode é fazer reforço no ateliê aquilo que eu disse mas está chovendo aqui dentro ok tu vai ter que conseguir de outro jeito tirar a goteira que tem aqui não é possibilitar e Marilisa seguindo essa pergunta do Luciano ele faz tudo na planilha de custos pra desenvolver a rede social e tudo aqui dá 4 mil reais aí pega mais mil reais pra fazer outra coisa tem que fechar mil tem que fechar 5 mil reais entenderam? 5 mil reais certo? ah mas como eu disse tem coisas que mudam o preço sempre põe um pouquinho a mais pra ter não botar um pouquinho a mais pela má fé mas pra né como está subindo a gente não sabe quem der a gente olhar uma coisa numa loja hoje e daqui a um ano está igual mas se nem a comida está assim a gente vai no dia a batata está 7 reais no quinto pelo amor de Deus não dá nem mais pra mandar a pessoa plantar batata porque a pessoa não manda a pessoa vai ficar milionária vai ficar milionária entende? então sim tem que fechar 5 mil reais entende? lembrando que dá pra fazer a readequação sempre tá? porque a gente não tem problema nenhum então bota pode fazer mais de uma densação aqui sem problema nenhum aí adquire alguma coisa de artesanato é isso essa aquisição de artesanato que nem nós aqui nós temos uma lojinha que tem tudo mas eles não tiram nota pra comprovar o valor de tal produto que eu quero aqui eu não sei como é que vai ser a prestação de contas aqui mas eu vou dizer uma coisa em coisa pública não pode ter nada no negro no sentido ruim agora que eu estou falando não no positivo tá? eu tenho sim que ter nota das coisas talvez eles nunca vão me pedir nota se eu comprei uma coisa numa loja tenho que ter nota tem que ter valor contábil exato porque senão assim ó não vale a pena entende? não vale a pena ah mas aqui eu vou conseguir ter 200 reais de desconto não não faz não faz nem nota fiscal cupom não sei se é mal mas cupom fiscal que tem uma diferença entre cupom e nota né então por exemplo ela vai fazer ela tem todo ela vai montar a lojinha dela na internet então ela tem que contratar o profissional que existe no web design eu acho que é o nome contratar esse profissional ele vai fazer vai colocar os links e esse profissional vai dar a nota fiscal pra ela exato que ela vai lançar junto com os links e ela presta a conta e se acabou exato assim ó eu não sei como é que a prestação de contas vai ser provavelmente vai ser uma coisa super simples mas assim ó dentro da prefeitura tem departamentos diferentes e nem sempre eles pensam igual entende? então eu sempre tenho que me calçar certo? eu tenho que ter as notas ela não precisa ter nota mas se ela comprou alguma coisa pagou um profissional ele tem que dar essa nota ah e vê antes né ah mas é que eu não dou nota vê antes já diz assim ó tu trabalha com nota não então tu não serve tchau próxima vez o cupom fiscal que ele dá o cartão de crédito serve? serve serve exatamente o cupom fiscal não faça nada porque senão entende? guardar os comprovantes que tu pode ser onde está tira porque às vezes ele vai desaparecendo sabe? ou tira a própria foto no celular né com uma luzinha boa não tem problema nenhum e depois guarda mas assim tira do celular depois porque pode acontecer de dar um banho no celular e não necessariamente aí dentro desse projeto vai ter alguma pontuação de ela colocar quem vai fazer isso não precisa ela ganhou e depois ela escolhe o que tiver o melhor preço exato ou o que tiver o melhor custo benefício porque às vezes não é o melhor preço é o melhor custo benefício então ela escolhe ele é livre mas assim de novo eu não sei como é que vai ser a prestação de contas mas com o dinheiro público eu jamais faria uma compra que eu não tivesse uma nota fiscal não faria não adianta então os critérios vocês vão avaliar ali dentro daqueles critérios das notas o que ela já produziu claro mas olha só o que são as notas são três as notas é o tempo de atuação e a trajetória certo? o que a gente vai olhar o mérito do trabalho dela que a gente vai olhar por uma forma mais subjetiva e não é se eu gosto ou não gosto mas existe complexidade naquilo ali entende? não interessa se eu compraria pra minha casa ou não isso é irrelevante e qual é o segundo? volta ali no tá mais pra baixo os critérios de avaliação desce um pouquinho os critérios de avaliação vai mais devagar por favor quer que volte? não, não vai indo vai indo tá critérios de avaliação critérios de avaliação e capacidade de executabilidade ela pode dizer que com 5 mil reais ela vai fazer não por isso que um dos anexos é a planilha de custo certo? e também ponha um coisa assim aí eu vou gastar 5 mil reais pra uma pessoa fazer a rede social pra mim aí eu não sei se eu daria uma boa nota pra isso entende? porque tu vai dar 5 mil reais pra uma pessoa que nem é artesã entende? não não por isso a questão de executabilidade sim mas então artesã pode se remunerar? óbvio dentro daquilo que tá escrito ali ela diz que o policial faz exclusivamente pessoa física é pra pessoa física mas ela pode pagar um profissional óbvio vou fazer um curso de designer tá escrito ali tá escrito tudo aquilo que diz que pode pode não pode é cachê pra ela ali em nenhum momento diz que pode cachê então não pode cachê entende? ela não pode vender um trabalho dela não tá e vai ter uma contrapartida depois tá eu não passei por isso a contrapartida é participar de uma exposição com um trabalho seu que até é bem bom pra pessoa divulgar isso né em princípio tá tá prevista essa contrapartida eu não entrei em todo o edital pra não ficar tão tão exaustivo mas tá previsto pra um lugar pode mudar isso mas não pode ser cachê entende pra ela ah eu fiz um trabalho e eu quero ganhar por esse trabalho aqui não isso não mas deixa eu entender tá mas olha só ela vai comprar agulha de pano você quer fazer o bichinho sim aí ela vai gastar todos os recursos no bichinho sim e ela pode vender esse bichinho mas a mão de obra dela ela não pode incluir no projeto mas ela pode incluir quando ela vender ela pega um lucro pra ela entendeu? ah tá ela não pode colocar a mão de obra dela como se a gente comprasasse alguém não não mas ela pode fazer várias peças ela pode fazer várias peças de artesanato com aquilo vender e pegar todo o dinheiro pra ela esse bichinho dela custava 10 reais fazendo é mas aí elas vão chegar num ponto olha só todo o serviço que a pessoa presta ela coloca o preço e mais o que ela vai ganhar por isso que os preços do tomate é mais alto porque do agricultor vai ter que chegar a nós da costureira quando eu compro um bichinho lá de perúcia dela ela não ela não ela tá o preço da agulha do pano da coisa e mais o preço que ela vai ganhar mas aí isso na venda mas ali é o projeto pra produção sim então ela vai ela não pode colocar isso que eu tô perguntando se a agulha é um real vai ser um real exato se o exame é dois reais se fechar o cinco mil fechou mas ela e ela só vai ganhar na verdade ela vai ganhar quando ela usar isso pra produzir mas na verdade quando ela vender não é verdade quando ela vender quando ela vender então o que ela precisa ah eu tenho uma demanda bem grande se eu tivesse dinheiro pra comprar isso eu estaria vendendo pra isso que serve entende? ah então chegou no ponto que eu disse pô eu tenho tanto montanho de coisa mas eu tenho 80 anos eu não sei mexer nas redes sociais e meus netos não querem me ajudar aí esse ponto aí é então pra esse ponto é interessante vai independe dos avaliadores acharem que é legal ou não mas você sim mas o que eu tô dizendo assim como pessoal minha se ela botar que ela vai dar 5 mil pra uma pessoa fazer as redes sociais dela eu vou olhar hum por que que não tem pra um fotógrafo pra um designer entende? ah não sim sim não aí claro é uma avaliação mas eu tô colocando assim eu tô colocando que ela vai ter que pegar o dinheiro e comprar matérias-primas para produzir aquele produto entendeu? mas ela não vai ela não vai se remunerar em nada naquilo ela vai usar um produto que vai ser direcionado ao lucro dela que automaticamente já é o que ela faz ela vai fazer um estoque entende? é que ela já faz então assim ó ao invés ao invés de comprar as coisas com o dinheiro dela pra vender ela pode comprar as coisas com o dinheiro do edital e vender e se ela já tem um estoque bem grandão aí ela põe em outra coisa isso tá agora eu entendi entende? então ó ela pode comprar produto ela pode comprar maquinário ela pode comprar qualquer tipo de ferramenta ela pode comprar a qualificação ela quer fazer algum curso pra se qualificar ou ela pode comprar produtos que vão ensinar ela profissionais a entrar nas redes sociais entende? ou seja aí cabe a artesão olhar pra sua vida e dizer o que que me ajudaria mais hoje e ela pode botar mil numa coisa dois mil na outra treze mil na outra e assim vai feito? perfeito gente espero que tenha ajudado em alguma coisa muito espero que tenha sido então útil pra vocês tá? e aí fico à disposição o meu contato é sempre o Luiz aqui tá? que é meu companheiro de muitos e muitos anos aqui podemos marcar pra fazer currículo e portfólio montando isso devagarinho podemos montar isso vai ser maravilhoso porque nós temos uma associação e isso aí a gente faz uma parceria perdido o pessoal do artesanato ele é bastante ativo aqui na região e a associação ela sempre faz as feira né Mariana sim a gente tenta fazer o melhor possível inclusive eu deixei a feira lá e não vou indo pra cá claro e o pessoal do artesanato quer fazer um agradecimento do time ah que bom então olha lá mas olha tem presente ainda que é chique que bom que lindo olha só ah que lindo que lindo que lindo agora eu quero foto pra botar meu portfólio pode acender a luz aqui então agora eu quero foto então tira uma foto de mim também com essa magra vem cá Luiz vem também vamos tirar vários vem Luiz vem Dacísio vem 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 cá a gente fica mais lindo não 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 ai meu Deus vai soltar a chave pera ai que eu não quero perder o portfólio caraca ai tá escrito ali ainda bem critério de seleção eu quero magra e bonito meu milagre quanta exigência depois eu não quero pagar os 5 mil mesmo olha essa foto já vai só vai só vai só vai só vai só vai bota mais um a Maria vai socializar a festa sim não não ai não vai dar só tudo ele vai tomar tudo mas que vale a verdade a Maria é a única que quer parecer gordinha é você também né o Michel também o Cacinho também o Cacinho também o Cacinho também tá ciso tá ciso